Arajatuba acaba de completar 167 anos, um dia especial onde foram anunciadas grandes conquistas para nossa linda cidade. Logo após a missa, celebrada na Igreja Matriz, chegaram ao município o vice-governador Carlos Brandão e sua comitiva, que fizeram um breve passeio pela cidade. O dia seguiu com uma solenidade de hasteamento das bandeiras. Logo depois, na colônia de pescadores, aconteceu uma sessão solene da Câmara de Vereadores, onde autoridades e personalidades, em especial o vice-governador Carlos Brandão, receberam o título de cidadão anajacubense. Após esse evento, houve a reinauguração do Farol do Saber, que já volta a funcionar nesta segunda, dia 26 de julho. Em seguida, todos se dirigiram à Praça da Igreja Matriz, onde foram assinados vários convênios e a anajaduba foi beneficiada com emendas parlamentares que trarão grandes benefícios para o município. Podemos citar aqui o compromisso assumido pelo vice-governador de que o governo do estado fará a pavimentação asfáltica da estrada do Afoga, um grande sonho de todos os anajatubenses. Estiveram em nossa cidade os deputados federais João Marcelo, Gil Coutrin e Edilázio Júnior. Além dos deputados estaduais Glaubert Coutrin, Ana Dugás e Edson Araújo. Também nos prestigiaram alguns secretários estaduais e prefeitos e ex-prefeitos de várias cidades. Não tivemos festa, mas a anajaduba recebeu muitos presentes. Presentes que significam um futuro bem melhor para todos. Presentes que significam um futuro bem melhor para todos.